Para fazer o ponto tricô no crochê tunisiano, eu vou usar aqui o barroco Maxcolor número 6 e agulha para crochê tunisiano número 5. E as agulhas de crochê tunisiano, elas são parecidas com a agulha de crochê na ponta e com o comprimento do tricô. Tanto na madeira, as agulhas de bambu, quanto as de alumínio, olha só, comprimento do tricô, ponta, agulha do crochê. Todas essas informações sobre a agulha, que tipo de fio, as informações básicas, iniciais do crochê tunisiano, você encontra aqui em cima, nesse link, na primeira aula, onde eu fiz a introdução ao crochê tunisiano. Hoje, vamos trabalhar o ponto tricô no crochê tunisiano. Como eu disse, eu vou usar o barroco Maxcolor 6 e agulha para crochê tunisiano número 5. Eu vou iniciar fazendo um cordão com 15 correntinhas, pra dar início à base do nosso ponto tricô. Bem, e tanto a coleção do barroco Maxcolor, quanto as agulhas para crochê tunisiano, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo, o link da loja Mega Armarinho, pra que você visite a loja, confira as novidades e as promoções. E pra comprar é tudo muito rápido e muito simples. Você compra aí na comodidade da sua casa e recebe com toda a rapidez e segurança. E agora que a gente já conferiu a lista, podemos dar início à aula do nosso ponto. As correntinhas eu trabalho da mesma forma que o crochê convencional. A maneira de segurar a agulha, então, eu não seguro assim como se fosse o crochê normal que a maioria das pessoas trabalha, com a mão virada de frente pra mim, a palma da mão, e sim com a frente da mão virada pra mim. Então, é só acostumar mesmo, com o tempinho a gente acostuma e vai numa boa pra segurar dessa forma. Aqui, eu vou começar como se fosse o ponto palito. Aliás, o ponto palito, que é o primeiro ponto de crochê tunisiano que eu ensinei, você encontra aqui em cima nesse link. Então, o que eu faço? Segurando a agulha dessa forma, a mão virada com a frente pra mim, eu venho, conto uma, duas correntinhas. E a partir da terceira, eu passo a agulha por dentro da corrente, busco a laçada e deixo na agulha. Passo a agulha por dentro da corrente, busco a laçada e deixo na agulha. E eu trabalho dessa forma até chegar à última correntinha da carreira. Então, a forma de iniciar é a mesma forma que o ponto palito. Eu vou fazer aqui até chegar à última correntinha e volto dando continuidade. Já finalizei aqui, enchi a agulha. E nessa primeira carreira, vamos tirar de dois em dois. Ou seja, de duas em duas laçadas, igualzinho no ponto palito. Então, olha só, tiro duas, laçada, tiro duas, laçada na agulha, tiro duas laçadas, laçada na agulha e tiro mais duas laçadas. E dessa forma, até chegar ao finalzinho da carreira, onde eu volto pra iniciarmos a primeira carreira do ponto tricô. Depois de finalizar a carreira de base, vamos começar o ponto tricô no tunisiano. Então, sempre laçamos a agulha vindo com a linha de trás pra frente. No ponto tricô no tunisiano, precisamos fazer ao contrário. Então, a linha tem que vir de frente pra trás. Então, sempre cruzando da frente pra trás. Depois, passo a agulha no ponto palito da carreira de base, busco o fio e passo por dentro do ponto palito e também por dentro da laçada. Então, ele já forma o primeiro nozinho do ponto tricô. Novamente, laço a agulha vindo da parte de frente pra trás, sempre cruzando pela frente, passo a agulha, busco o fio, passo por dentro do ponto palito e por dentro da laçada. Então, formei mais um nozinho do ponto tricô. Novamente, cruzo a agulha vindo da frente, cruzando pela frente, passo no ponto palito, laçada na agulha, passo pelo ponto e passo pela laçada. Formei mais um nozinho, novamente, cruzo o fio vindo da frente, passo no ponto, laçada, passo por dentro do ponto palito e por dentro da laçadinha da agulha. Então, dessa forma, eu repito por toda a carreira. Olha só os nozinhos semelhantes ao ponto tricô se formando, sempre lembrando, cruzando o fio pela frente, passo no ponto palito e passo por dentro das duas laçadas. Tanto do ponto quanto a laçada da agulha. Então, ele é um ponto que a gente vai se acostumando a trabalhar, porque tem essa diferença de cruzar o fio sempre pela frente, mas rapidinho a gente pega e já começa a trabalhar e ele fica um ponto bem bacana pra trabalharmos aí diversas peças. Eu vou terminar a carreira, volto trabalhando, pegando de duas em duas laçadas e faço mais uma em tricô. Aqui nesse último pontinho, eu voltei porque eu quero mostrar pra vocês um detalhe. Então, eu vou fazer normalmente o ponto, só que ao invés de pegar uma laçadinha só, eu sempre pego duas laçadas no último ponto. Porque ele fica mais reforçado. Então, é como se a gente fizesse um ponto de borda no tunisiano. Agora, depois de trabalhar toda a carreira, eu volto mais uma vez, pegando de dois em dois, puxo a laçada, passo por dentro de duas laçadinhas. Puxo a laçada, passo por dentro de duas. Até chegar ao final da carreira, onde na próxima vamos encher a agulha com um ponto tricô no tunisiano novamente. Tirei todos os pontos da agulha, ele fica com essa aberturinha entre uma carreira e outra, e volto a trabalhar no ponto tricô. Cruzando o fio pela frente, passando no ponto e passando por dentro das duas laçadinhas. Passei por dentro, vamos para o próximo, cruzo o fio pela frente, venho no próximo ponto, sempre ali vindo no risquinho. E passo por dentro dos dois, cruzo o fio pela frente, passo nessa laçadinha que fica esse risquinho, busco o fio, passo por dentro das duas laçadas. Cruzo pela frente, passo pela laçada, busco o fio e passo pelas duas. Cruzo pela frente, passo na laçadinha do ponto, busco a laçada, novamente. Passo pela frente, passo por dentro, busco a laçada e passo pelos dois. E dessa forma eu vou trabalhar até finalizar a carreira. Onde volto, pra mostrar pra vocês, depois eu vou adiantar mais algumas carreirinhas, pra que vocês possam ver melhor o desenho do ponto. E depois mostro já a amostrinha prontinha pra vocês. Já trabalhei por algumas carreiras e olha só como a gente consegue ver bem o desenho do ponto. Ele fica bem parecidinho com os nozinhos do ponto tricô usado na técnica do tricô. Então, agora eu vou começar a arrematar. Então, eu finalizo essa carreira pegando o primeiro de dois em dois, igual já fizemos nas anteriores. E na próxima carreira, sim, já vamos fazendo o arremate, deixando a carreirinha finalizada. Quando atingirmos, no caso, quando você estiver confeccionando a sua peça, quando você atingir aí o tamanho necessário. Então, sempre até pra arrematar em carreiras de vai e vem. Então, eu vou terminar aqui e já volto pra carreira final. Terminei a carreirinha, agora eu vou realmente pra carreira final do arremate. Então, quando eu cheguei lá na altura desejada do meu trabalho, eu venho, passo por dentro do palitinho aqui, dos sinaizinhos de todos eles. Passei por dentro, passo por dentro do ponto. Passei por ele, passo por dentro do ponto. Sempre lembrando de deixar a laçada bem soltinha pra que o arremate fique com a carreira bem elástica. Então, venho e passo por dentro. Venho e já passo por dentro. Então, passo pela laçada do ponto e também pela laçada que já está na agulha. E dessa forma eu sigo até o final da carreira. Daí é só cortar o fiozinho e arrematar e olha só como ele fica já prontinho e arrematado. Então, esse foi o ponto tricô no crochê tunisiano. Então, agora é só terminar de arrematar e você pode usar a imaginação pra confeccionar as peças que você queira. Lembrando que pra você que ainda não assistiu a aula do ponto palito e também a aula da iniciação no tunisiano, com todas as dicas, é só acessar o canal do Mega Armarinho que você vai conferir todas essas dicas. Não se esqueça também de visitar a loja Mega Armarinho pra conferir todas as novidades. Bem, aqui já terminei a carreirinha por completa e assim nós finalizamos a nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!